É muito bom estar com vocês aqui, essa manhã, nesse lugar, e confesso para os irmãos que para chegar aqui hoje, é só pela glória do Senhor. Ontem eu vim a esse lugar, não vou poder pregar a palavra amanhã. O inimigo se levantou, irmãos, de tal forma, quando a gente está orando, ele está levantando. E aí eu fui para o meu lugar secreto de casa, de sexta, passada, fui para o meu lugar secreto, e o Senhor falou comigo assim, é isso mesmo, não vai mudar nada, não tem que mudar nada. Eu não sei o que você está fazendo aqui, para me falar isso, você nem precisava estar aqui diante de mim. É isso mesmo, vai ter os levantes dentro da sua casa. Eu dei permissão para o diabo, lutar contra a sua família. Então não era nem para você estar aqui me falando isso, é para você falar da minha palavra. É para você fazer o que eu chamei para fazer. E a sua casa cuido eu, os seus filhos cuido eu, o que tens cuido eu, faz a minha palavra, cumpra a minha palavra, a minha vontade. E aí, irmãos, a vontade que eu tive de chegar na Lívia ontem e dizer, Lívia, eu não quero mais. Mudou, Bismarck. Foi agora que eu quero mesmo. Agora que ninguém vai me calar, Senhor. Agora que o diabo vai ter que entender, irmão, que eu entrei na guerra. E eu não vou parar. Eu vou até o fim. E eu estou aqui, irmão. E eu não quero que você espere nada de mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Nem a minha voz, mas eu não tenho hoje. Tanto que eu tenho gritado esses dias aqui. Que eu gosto de gritar. Mas a presença do Senhor eu grito ainda mais. Se tem uma coisa, eu tenho liberdade em orar. E quando me chamam para orar, eu oro mesmo. Independente se eu estou passando ou não estou passando. Dois. A minha boca eu vou abrir e vou orar. E essa manhã o Senhor vai falar com você mais uma vez. E se você ainda não entendeu o seu lugar secreto, Ele vai te dar uma oportunidade de mais uma vez Você entender a vontade de Deus para nós. Eu ia pedir para os meninos cantarem, mas eles já cantaram. Qual é o som? Nada para cantar só esse refrão. Cabo inteiro, batendo na ponta. É que eu preciso começar a palavra com essa... Aí eu sou de cantar. Vamos cantar de novo então. É sentado mesmo. O Senhor está aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que Ele vai liberar algo sobre você nessa manhã. Aleluia. Eu não sou de abrir o WhatsApp. Se quiser começar a cantar, pode eu. Eu não sou de abrir o WhatsApp na hora do culto, Mas a minha irmã mandou mensagem aqui agora. No grupo da família. Dizendo assim, parece... Que as escrituras estão se cumprindo. A todo dia. Aí eu não respondi, pastor. Estou sem ideia, né? Engraçado que chega para mim, mas eu não mando. Falei, não parece não, filho. Onde você está? Está aqui. A mensagem dela estava saindo. Não parece não. Nós estamos vivendo a palavra todos os dias. E pelo contrário, nós só estamos vivendo Porque nós estamos vivendo a palavra. O cumprimento da palavra está tudo escrito, irmãos. Aqui está tudo escrito. O que você precisa está aqui. Que é sucesso está aqui. Que é intimidade está aqui. Que é relacionamento está aqui. Fora da Bíblia você não tem nada. Fora da Bíblia você não pode nada. Essa palavra está se cumprindo todos os dias. E vai ser assim até a volta de Jesus. E quem não comer essa palavra. Quem não mergulhar essa palavra. Vai adentrar no céu. Pastor, Altair. Pela misericórdia do Deus. Mas o Senhor está te convidando no profundo. Agradecer. Se Jesus for a criança que adorou. Você saberia o... O isso. Você saberia dizer isso. Não, é Jesus que está entrando aqui. É Jesus que está entrando aqui. Você saberia dizer. É Jesus que está entrando aqui. Existe um caivo. Existe um lugar. Existe um lugar secreto. Aonde você vai encontrar Jesus. Aonde você vai encontrar Jesus. A igreja você encontra. Na cabo do pastor você encontra. Do carro querendo fazer culpaاخ. Na cabo do Paulo VI você encontra. Mas ele quer se contraar. Que é o exemplo da sua casa. Tu pode entrar. A cadeia do o cara. Ele tem queimar. Você tem coragem, mas eu vou queimar. Tu pode entrar. Vem, declarar, se não me derrubar. Entra, Jesus, entra. A casa é sua, pode entrar. Entra, Jesus, a casa é sua. Convida, Deus, vai entrar. A casa é sua, pode entrar. Chega o fundo que não é seu. Chega o fundo que não é seu. Chega o fundo que não é seu. Chega, Jesus, chega. Vou te entrar. Pode entrar. A casa é sua. Que me derrubar. Aleluia. Glória a Deus. Siga aí, viu? Sai daí, não. Jesus era o caminho inteiro ali. Procura na Bíblia aqui. Jesus faz ela na cadeira. A mesa. Móveis. A estante lá na sua casa. Procura o Jesus fazendo. Jesus era o caminho inteiro que ele nasceu. Numa família que Deus escolheu para ele nascer. José e Maria. José e Maria. José era o caminho inteiro. E aí disseram Jesus que é o caminho inteiro. Felipe, vendedor de máquina agrícola. Tomo Vito. Mexe com gás. Trabalho no marco da Juco. Miria. Trabalho na Serra Biquê. Huerto. Trabalho na energia solar. Ancidônio. Ancidônio. Dermatinho. Dermatinho. É isso mesmo. Rogê. Mestre. Na área do torno. Jesus capinteiro. Jesus é essa terra. Para cumprir o chamado dele. E o chamado dele. Era se entregar por mim e por você. E o seu chamado. É fazer a vontade de Jesus. E por que você não quer fazer? Por que você está negligenciando o seu chamado? Por que você fechou a Bíblia? Por que você fechou a Bíblia? E falou para Jesus assim. Eu só faço. Na hora que o Senhor fizer por mim. Sabe quanto eu fará fazer? Nunca. Jesus era o campo inteiro. Mas ele saiu. Para pregar a palavra. E em um determinado momento. Esse homem. Ele chamava. Os mais chegados dele. Falar assim. Vamos ali comigo. Fique aqui. No pé do morto. No pé do morto. Eu vou lhe orar. E vocês vigiam. Jesus saia para orar. Dava uma hora. Voltava. Aqueles que estavam vigiando. Estavam dormindo. Jesus acordava. Folgado. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Por que você está dormindo? Por que você está dormindo? Por que você não entra na batalha? Por que você não entra na guerra? Ah, Marcia. Ah, Marcia. Mas eu não dou conta. Eu não consigo. Sem isso aqui você não consegue. Não adianta. Você pode tentar. Eu já tentei. Eu não請ame. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Você não sentei. Eu não siga.